Hoje vamos transformar nosso carro no carro da Barbie E ainda vamos sair na rua com ele Ah, Gabi, eu não vou Tem que ir, Chi Você que é de Ribeirão Preto, nós vamos fazer show na sua cidade dia 20 de agosto Então corre pra garantir os seus ingressos antes que acabe O link tá aqui, ó, na descrição Fala, pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Hoje nós estamos aqui, Gabi, pra fazer o carro da Barbie Por que não, né? Claro, vamos transformar o nosso próprio carro no carro da Barbie E depois fazer a Shirley sair por aí Não, não tem essa parte, não Não tem, Rafa Ninguém te falou? Vamos começar, então, a transformação O carro da Barbie, imagino eu, que tem que ser todo rosa, certo? Todo rosa O que que é isso? O que que tá acontecendo? Então, primeira coisa é tinta rosa Nós vamos pintar o carro Não, não Não vai pintar? Pintar o carro, você é doida? Não vai ser nunca mais Não, não, Chi Não é pra estragar, é pra enfeitar Temos aqui vários pratinhos da Barbie Temos muitas coisas da Barbie Muitas coisas, gente Vamos começar com um pratinho, talvez? Vamos, vamos, vamos Fazendo assim, papapá Ah, eu tenho uma ideia, então Eu vou colocando e você vai papapá Vai virando, vai ajudando, né, Gabi? Aê Não, aqui o pratinho Gabi, aqui o prato Vai lá e pá Não Nossa, vai ficar legal, hein? Eu tô vendo tudo O Rafa pediu pra gente lavar o carro E a gente não lavou o carro Por quê? Pra sujeira, né? Do carro Não deixar grudar tanto a tinta, entendeu? Gabi, papapá aqui, ó Papapá Vai, 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 vai Não é pra pôr junto, Gabi É pra distribuir, gente Não, 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 não Nossa, vai ficar um carro, hein? Olha esse, que bonito Papapá Gabi, se ficar muito bonito Eu acho que realmente eu não vou querer tirar E aí eu posso andar com ele assim Sério? Sério Para, Gabi Minha maquiagem Depois o Rafa fica falando que eu não tô maquiada nos vídeos Vai Vai ter o outro lado ainda, hein? Ai, é mesmo, Rafa Ele tá colocando tudo no mesmo lugar Mas o Gabi não pensa, gente Aí, Sério A produção cometeu um erro gravíssimo Ela não percebeu o tamanho do carro E comprou cinco pratinhos pra gente cobrir o carro inteiro Sério? Deixa o pratinho um pouco de lado Senão você vai pôr tudo no mesmo lugar, né? Olha esse daqui, ó Na porta aqui, ó Ó Boa Ai, tem os corações Corações Embaixo, embaixo Aqui, ó Aqui, ó Ó E ficou reto Gabi, olha esse que diferente Que diferente por quê? Diferente o desenho, bobão Eu vou colocar o outro aqui Pra ficar na outra porta Tá umas bexigas, Gabi Boa ideia, Shirley Pode pôr aqui ou vai atrapalhar quem dirigir? Não, vai atrapalhar É pra pôr aqui De cima, Gabi Tcharam Tá bom, tá bom Senão o Store e o Anderson assusta Nossa, eu tive uma ideia revolucionária Eu que tive a ideia Não, eu vou colocar isso aqui no parabrisa Aí quando a gente ligar o parabrisa O bexigão vai ficar assim, ó Não, não é pra fazer isso As ideias do Gabriel são sempre as ideias tontas Ai, não deu certo Barbie Barbie Gostei A minha ideia é de colocar... Ah, não tá pare... Ah, não tá pare... Que péssima ideia Enquanto nós estamos fazendo este carro maravilhoso da Barbie Aqui nós vamos fazer uma pipoca da Barbie E para fazer pipoca precisamos de... Pipoca É claro Ah, por essa ninguém esperava, hein Vamos colocar a pipoca aqui na pipoqueira Então eu nem sei quanto que põe Aí, deu Olha que quente já que fica aqui Já tá começando a se mexer Quando ela encher aí, Gabi, ela cai aqui, ó Ó, ó Eita Vai jogar pra fora agora, ó Maroxi, parou de explorar Aí a rejeita diz que não pode colocar sal na pipoca Até porque você é uma pipoca doce, né? É uma pipoca doce, né, Gabi? Então joga aqui Vamos despejar ela aqui, ó E agora a gente vai derreter o chocolate branco Dentro da pipoqueira? Não! Vamos tirar, separar um pouco aqui, Gabi Que tem muito chocolate branco E vamos derreter 30 segundos no micro-ondas Alguns momentos depois Pronto Não, não tá pronto Agora a gente mexe, ó Mais 30 segundinhas Mas, você prometeu que era 30 segundos? Não, mas é 30, mais 30, mais 30, entendeu? Por que que não põe logo 10 minutos? Tá bom, vai, 30 Vamos ver Cuidado pra não se queimar Perfeito, Xerilin? Não, não tá perfeito Podia ter colocado mais tempo Mais 20 Kelly, não se preocupe A Kelly está preocupada Paga a sua preocupação, Kelly O chocolate já ter perdido o ponto Não! Opa! Agora sim Nossa, tá ficando mais duro Ih, perdeu o ponto Gente, perdido? Eu falo Por que que a gente tá confiando na Xerilin? Tudo bem, Gabi Tá tudo sob controle Vamos pôr aqui o corante Compraram o corante vermelho? Ah, era pra ser rosa Ah, não, ficou rosa Agora ficou rosa, Gabi Não reclama antes de ver, entendeu? Porque eles podem ficar chateados Olha, tá ótimo, hein? No ponto Ah, agora sim Que delícia Então agora que colocamos o corante rosa Com o nosso chocolate branco É só jogar na pipoca Temos um chocolate rosa Pra colocar na pipoca Vai dar ruim? Ah, eu acho que vai dar ruim Mano do céu Não, não, não Deixa o que eu faço Aqui, Gabi Aqui, ó Vou pôr esse resto aqui Era só derreter o chocolate Você errou na parte de derreter Eu coloquei cinco minutinhos Quê? Brincadeira Ai, ai, nem derreteu, gente Deixa eu ver Ai Gente, não dá pra fazer, tá bom? Faz assim Faz uma pastinha Mole Não, não é assim, não Eu consegui encontrar o ponto Vai, já joga, já Agora joga o corante Nossa, Gabriela Nossa, era pra ficar assim, hein? Gente, que grande cozinheiro eu sou, hein? Obrigado Nossa, mas... Obrigado, galera Verou uma massa igual da Shirley Gente, não deu certo mesmo, não Não deu Tô falando, olha aí Pode rodar aqui, ó As pipoca, Gabi Não, não amassa, não Não tô amassando Eu tô envolvendo elas Pipoca amassada Não gosto Não é pipoca amassada É pipoca envolvida Mas quick, porque é rosa Vai ficar rosa com rosa, né? Agora é o leite em pó Pera Pera, pera Porque tem umas partes E agora A nossa pipoca Está rosa Chegou a hora, sabe do quê? De todo mundo experimentar Produção Bem, gente, pode vir Olha que linda, ficou bonito Faltou um pouco mais desse daqui, Gabi Pra descolar um Não acho que não passa nunca Aí Delícia A olhada assim parece A pipoca amassada Lógico que parece Ficou rosa Acho que O Gabriel está de parabéns Obrigado Eu que fiz Eu que fiz Coisa de quick Obrigado, gente Fica à vontade Eu fiz a pipoca rosa da Barbie Foi eu que fiz Obrigado, gente Gente, eu fiz dar certo Muito bom Obrigado Filma ali, filma ali Spike Meu Deus O nariz dele ficou rosa Spike Como vocês podem ter percebido Voltamos aqui A enfeitar o nosso carro rosa Isso daqui eu vou pôr aqui O que você acha, Gabi? Olha que legal Vai ficar perfeito, xerilinho Vamos pôr as letras Andy, pega as letras aqui Antes eu vou colocar isso daqui Porque vai ser o mesmo efeito Lá da frente Quando o parabriso estiver assim A bexiga vai ficar É um péssimo efeito, Gabi É um ótimo efeito Aqui, vamos escrever Barbie aqui, Gabi Tenho certeza que são um B? É um B, B Bá 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 Isso é um R? Tá do lado certo? Rafa, isso aqui nem parece um R Isso aqui parece um N Bar Parece que a gente tá escrevendo 8A, N Barbie Nem vai caber, gente Agora tem o J Não tem J em Barbie Barbie Gabi, não vai dar pra pôr Opa, ligar isso aqui Não, não, não Não vai Não vai, não vai Não dá, não dá E o Anderson colou do lado errado ainda, gente Pronto Vamos continuar Corações da Barbie Que coisa linda Você vai pôr aí na frente os corações? Ah, vou pôr um aqui Olha esse de skate Prontinho, Gabi Falta aqui, ó Ah, é Fechou Um aqui Outro aqui Outro aqui Ó, tem personagens da Barbie também Tem, tem, verdade Que a gente pode colocar pra enfeitar E que tal isso daqui, Gabi? Ah, com isso daqui o carro vai começar a se transformar Vai ficar maravilhoso Inclusive agora a gente vai fazer um petit gâteau também rosa O carro tá ficando uma beleza, hein, Xerilin? Tá, tá ficando ótimo Mas aqui também vamos fazer algo incrível Que é o petit gâteau da Barbie Isso, petit gâteau da Barbie, Gabi É um pouco mais complicado de fazer Porque já vai farinha, ovo e tal, né? Você acha que a Barbie come petit gâteau? Come, por isso que ela é rosa A Barbie é rosa? Eu não entendo, então Ovo Uma colher de açúcar E Nesquik Que não falo tanto E farinha de trigo E uma colher de farinha de trigo Tá, vamos colocando tudo nesse pote? Não, nesse pote Esse aqui? Esse é pra outra coisa Ó Olha, ficou bonito, Xi Meu Deus, Gabi É o do Gabi, tem casca Não tem casca É, faz as coisas direito, né? Uma colher de açúcar No meu E uma colher de açúcar Deixa que eu faço o meu, Xi É, mas é, viu? Eu gosto de cozinhar Não parece, não faz nada em casa, viu, gente? Olha como eu jogo com estilo Você viu? Não, perdi Nossa Uma colher de Nesquik Uma colher de Nesquik Que é onde vai deixar a coisa mais rosa, né? Aqui, Nesquik Deixa eu pôr no seu Não, eu coloco, Xi Ó Nossa, eu joguei como profissional Uma colher de farinha de trigo Cheia a garrafa Uma colher de Nesquik É uma colher de Nesquik Perfeito Misture Com esse aqui? Nossa, eu não posso ter isso aqui na mão Que eu já começo a achar que eu sou um grande chefe Deixa eu ver o seu? Aqui, perfeito Ó Ali o ovo, tudo amarelo Aonde, menina? Na paredinha, hein? Tem que misturar direito, senão vai ficar feio Gente, não tem ovo aqui, ó Tá bonito Esse é o meu E esse aqui eu deixei Olha como eu deixei da pior Não tá nada Gente, ó Olha o ovo grudado ali, ó Que ovo, menina? Ali, ó Ali, ó Amarelo Vocês estão vendo, gente? Não Duas colheres Duas colheres Cuidado, vai quebrar Três Aê Com o chocolate branco aqui E agora põe pra derreter Trinta segundos Alguns momentos depois Aê, hein, Gabriel? Olha aí, ó Ó, ó Aqui, ó Um pra mim Um pra você Um pra você Um pra mim Um pra você Um para o Chile Um pra o Gabi Um para o Chile Um pra o Gabi Um pra mim Um pra você Não Por mim é de silicone? Só pôr isso na forma de silicone? Olha o desse Ó, vou deixar pra pôr em outra Vai que não dá certo O seu tá bem vermelho, hein, Gabi? Bonito, né? Não E o Gabriel tá tomando cuidado Pra não sujar a mesa Esse que tá impressionando todo mundo aqui O quê? Eu vou colocar trinta segundos Ah lá, já deu o tempo Vamos ver Mas não, não vou parar mais Não, não Sim, sim, sim Não, mas tá subindo tudo Não, mas não vai dar certo Como que vai tirar aquilo dali de dentro? Vai dar ruim O Deixem vai dar ruim Ah, eu não tenho mais Não vai dar mais errado que o seu Eu vou tirar Eu que não vou fracassar igual eu achei Calma, Gabi Eu vou parar aqui, ó Não, eu vou tirar um pouco Para Ah, Rafa, não vale ele ver os meus erros e... Ué, Rafa, isso aqui é a estratégia que eu tô fazendo Eu não preciso errar Para aprender com o erro Eu posso aprender com o erro da Shirley Que é a mais ponta Vamos ver Ah, Rafa, não vai dar certo Ah, não deu certo, não Ah, petit gâteau é meio cru mesmo, né? Gente! Parabéns, sim Será que vai derreter quando eu abrir? Vai, Gabriel E aí agora... Mas tem que comer na hora Senão ele começa a cozinhar Vou por 45 Uma bolinha de sorvete Essa bola não é rosa? Uma calda de sorvete Aí, perfeito Agora vamos ver Ah, não Fracassou Então eu pus muito tempo no meu Pega, pega Ah, não Vai, tira, tira Certo Não tem que estar... Vai, vai, vai Corta, corta Corta, corta, corta Nada Tudo bem, a gente pode tentar de novo Segundo os meus cálculos Eu serei colocar 30 segundos 30 segundos Vai 30 segundos, nada mais que isso Nada mais que isso É, esses pratos que vocês estão dando errado A gente vai jogar lá pra cima Pras visitas Isso, tem uma visita aí Na casa da minha mãe Aí eles vão comendo E falando Nossa, que delícia Porque eles não estão vendo, né Ah, 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 ah Bora, 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 bora 30 segundos agora 30 segundos Vai, Chico 1, 2, 3, virou Por dentro tem que estar derretendo 1, 2, 3, saiu Isso Acho que agora foi 1, 2, 3, cortou 20 segundos 18 18, 18 Vamos na produção agora Que a gente não tá conseguindo sucesso Vai, 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 vai Deu, hein Tá muito mole, Gabo Ai, não, vai dar ruim Foi mais 10 Foi mais 10 Não, mas daí vai passar 2, 30 Mais 5 Mais 5 Mais 5 5, vai, vai, vai Não é possível A gente tem que encontrar o ponto Vai, vai, vai Tá mole, tá mole Tá mole Vai dar certo, vai dar certo Aê Ele tá cozinhando de dentro pra fora Tcharam E este é o resultado do carro da Barbie Tcharam Tcharam Foi super legal, gente Eu achei Foi super legal Ah, tem um detalhe muito importante Qual o detalhe? Gabi, tá destruindo tudo O negócio ali em cima, Gabi Tcharam Gabi, desliga isso Ah, tá voando as coisas aqui, ó Ah, mas ficou divertido Ótimo Essa aqui é a parte de trás Olha só que bonito A bexiga vai ficar mexendo Quando a Shirley estiver andando com o carro A Shirley? Aham E aqui é escrito Barbie, né Mais ou menos Nem dá pra perceber que não tinha a letra A É, nem dá E aí tem mais a lateral aqui, ó Olha essa lateral Que coisa linda Detalhe, na nossa amiga Barbie Que está aqui Presa no retrovisor Tem uma aqui e uma lá do outro lado Não sei se vocês repararam E ela fala Chega pertinho dela pra você ver Nossa Isso aqui parece meio perigoso É a Barbie consciente Também tem a Barbie aventureira Ela tá felizona Socorro! Socorro! Acho que tá todo mundo bem feliz aqui Agora falta só o quê? A gente dá uma volta com esse carro Gabi, não Vamos? Não Vai ser bonito Ah não, Gabi Não, 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 não Não vou Yes! E a minha Barbie tá dirigindo Quem é a Barbie? Hi, Barbie! Que divertido Super Agora você pode ter o seu carro da Barbie Esse não era o seu sonho? Ter um carro rosa? Não, não era Hi, Barbie! Muito bem, agora é só a gente dar um passeio Muito obrigado família Gachi por ter assistido esse vídeo E a gente se vê no próximo, eu acho Tchau! Tchau! Tchau!